. . . . ,"não." . Chegar em casa, eu meto meu suco. Chegar em casa, eu meto meu suco, eu meto meu suco, eu meto meu suco. Chegar em casa, eu meto meu suco, eu meto meu suco. Chegar em casa, 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 eu meto meu suco. A fita é chapada. 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 A fita é chapada.